E aí 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 E seus bandos de loucos e loucas e senhores e senhoritas e tá começando mais um Leitura com o Osama e o filme que vai rolar de fundo aí ó é isso aí recomendações de filmes agora Se liga aí O filme que está rolando de fundo é o filme Resgate em alta velocidade Filme bem legal que eu recomendo a vocês então vamos deixar ele rolando de fundo aí e vamos falar agora sobre Ó o ronco Sobre Kawasaki Só vou abaixar um pouco aqui Kawasaki comemora 30 anos da Ninja com uma edição especial da ZX14 e essa aqui é a antiga a primeira que tinha 115 cavalos de potência e foi a primeira moto marcada por aqui em 250 km por hora Deixa eu tirar essa balaclava aqui Pera aí Fica vendo o filme aí Ó tem o carro que puxei das câmeras e pá Da hora Então aí Lançaram essa comemoração com versões 56 partiga 56 e 60.900 com a ABS Painel dela aí Então agora vamos falar sobre a nova a nova geração CB300 Foda hein E aí a motoca Deixa eu abaixar mais Tá no dublado mano Eu dei filme dublado E aí tá falando que vai ser a nova geração Essa é o painel esse Parecido com a da CB500 Nova e da NC700X Tanque para 13 litros O consumo divulgado de até 30 km por litro É Que mais É Motor de um cilindro e quatro válvulas Rende 31 cavalos Estão falando que talvez tenha a versão 250 cilindradas Que vai vir pro Brasil Não sabem se vai vir a 300 ou 250 Se vir a 250 Ela vai ser a mesma potência da CB300 Atual Que é 26,4 cavalos Se vir essa nova 31 cavalos 300 O que mais Olha lá Ela aqui A bequinha Para a lateral É Tá falando que a traseira da CBR 250 E a dianteira lembra 500 É É É Tá falando que se inspiraram na antiga Hornet E Que mais Que temos É É Bom Estão falando que vai vir a 250 Ou talvez a 300 Não sabe Vai ter a versão carenada Que é essa aqui Né Que mais Que mais Pneus 110,70,17 140,70,17 Traseira É Traseira Mono amortecida Suspensão Disco 296 dianteira E 220 Atrás Então é isso Sem previsões de lançamento ainda E A Yamaha vai ficar com o único motor refrigerado a ar Na Phaser 250 E E agora hein Dona Yamaha Dafranex Que é refrigerada A Água também né Se bobear E É isso Que mais temos para falar Não tem data de lançamento E É Isso meu Agora E O preço E o preço Quanto será que vai custar Será que mais cargas B300 Será que menos cargas B300 Será a mesma coisa Eu acho Que Não sei Não sei se vem a 250 Ou se vem a 300 Eu acho que não vai mudar muito Se vinha uma para a outra Quatro cavalos a mais Aí não vai mudar Né E é isso aí Nova CB300 Nova linha CB300 Né Porque vai ter essa também Podiam lançar uma Tipo a 500X né Só que 300 Também Que vocês acham Uma boa né Então esse é o vídeo Leitura com Osama Falando de CB300 Dessa vez E só falando um pouquinho Sobre a matéria da Kawasaki Ali Depois a gente vai falar Sobre a NC700X E CB500X As diferenças As vantagens As diferenças de preços E Porque uma compensa mais que a outra O que uma é melhor que a outra Estão gostando desses vídeos? Então é nóis Está chegando agora Se inscreve Acompanha Se gostou do vídeo Clica no joinha Se quiser mandar e-mail Osamamotos Arroba gmail.com Instagram Arroba gmail.com Quer dizer Instagram Arroba gmail.com Não Instagram Arroba Osamamotos Olha o filme aí Então é isso aí Chama Resgate Alta Velocidade O filme se passa na Bulgária Mulher do cara é sequestrado E pá Olha lá Cheio de câmera no carro Mustangão Um Shelby né Shelby GT500 Isso aí É nóis Valeu E aí senhores Faltou uns salves aqui Para finalizar o vídeo Felipe Macedo Mito Marcio Fagundes Saulo Jodas Bark Thor Fabrício Silva Moiniza Pop100 Parabéns aí Acho que fez aniversário em Agora ou não Eduardo Lima Fez aniversário dia 27 de Agosto É nóis Denis Matias Renan Rodrigues Bruno Oliveira Júnior San Caligari Reginaldo Do Rio Grande do Sul E sua patroa Mochila Salve salve É nóis